Para o desenho de mais uma vez direto da obra do Park Prime Estamos aqui pessoal para explicar para vocês um detalhe sobre esse material aqui É um 3D da Portinari E quando vocês forem fazer a obra de vocês É a primeira coisa que vocês tem que se atentar Para não dar erro nesse material aqui É um material bonito para caramba Só que ele tem um macetinho, tem um detalhe Quando vocês forem abrir as caixas desse material aqui Vocês tem que conferir quais cores, quais paginações tem esse material Ele parece igual, parece tudo igual, mas não é Vou explicar para vocês como a gente fez a divisão, a separação desse material aqui Quando a gente abriu as caixas, a gente já sabia que dentro das caixas tinha variação de cores de placas Então o que a gente fez? A gente pegou, por exemplo, a primeira placa base Esse canto aqui, que é o canto da junta aqui São três cores, uma cor mais cinza escura e uma cor mais cinza clara A segunda peça tem dois cantos escuros e uma cor completamente clara Está vendo? A diferença dessa placa para essa placa E aqui tem uma terceira placa Aqui o cinza claro está em cima e o cinza escuro está embaixo Então é a placa 1, a placa 2 e a placa 3 Perceberam? Não é tudo igual Então quando vocês pegarem materiais decorativos como esse aqui Não é só pegar da caixa e assentando não Primeira coisa, abre as caixas Vê quantas cores tem, quais modelos tem Separa por modelo Modelo 1, modelo 2 e modelo 3 Quando vocês forem instalar, aí você pega Primeiro modelo, instala a primeira peça Segundo modelo, instala a segunda peça Terceiro modelo, instala a terceira peça Certo? Aí quando você for fazer a segunda fiada O que acontece? Se você colocar o primeiro modelo em cima da segunda fiada As duas peças vão ficar iguais Então o que você faz? Vai lá no monte, em vez de começar Primeiro modelo, primeiro modelo Você começa o primeiro modelo, aqui você já joga a peça 2 Porque aí a peça 2, aqui em cima na segunda fiada Vai ficar diferente dessa e vai ficar diferente dessa Aí você vai mesclando Na terceira fiada Não tem três modelos? Você começou com o primeiro modelo na primeira fiada O segundo na segunda Aqui na terceira você começa com o terceiro Aí você vai mesclando isso aqui tudo Pra ficar harmonioso assim No final tem que dar esse No final tem que dar esse aspecto de De aleatoriedade mesmo Não pode ficar um padrão Porque se o material vem com Dois, três modelos diferentes Você não pode encostar um modelo parecido com o outro Tem que ficar diferente mesmo Tem que ficar aleatório Beleza pessoal? Aí no final fica assim ó Show de bola Aqui a gente já tá iniciando a parte externa do apartamento Com essa parede Agora o Israel vai fazer ali ó O madeirado vai começar aquela parede né Israel? Madeiradão Olha o madeiradão aqui Maior que eu Madeiradão da Portinari Vai aqui Aqui Vai contornar tudo isso aqui E a piscina pessoal É esse materialzinho aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês O material da piscina Aqui a piscina já tá impermeabilizada também ó O material da piscina É esse aqui ó É um 20 por 20 Todo esse material aqui é da Portinari Tá? Então a gente tem o 3D lá Madeirado aqui Aqui o 90 por 90 O 90 por 90 aqui ó Estamos usando os nossos niveladores de piso da Modem Plus Que você encontra na loja online da Inove Sua Obra Estamos usando aqui Como usamos no apartamento todo Todo o piso desse apartamento é 90 por 90 Beleza pessoal? Fica a dica aí pra vocês Vamos continuar o trampo aqui ó E você sabe Quer aprender tudo de acabamento? Entra no link do curso aqui embaixo Deixa seu like Curta, compartilha Deixe seus comentários Valeu pessoal Um abraço Fui Tchau Tchau